A Alemanha é um dos países mais procurados no projeto Ciências Sem Fronteiras. Dentro da programação da 28ª Semana Acadêmica Integrada, na quarta-feira, dia 16, uma palestra esclareceu professores e alunos. O número de ofertas de bolsas cresceu para 25 mil por ano. Isso acontece porque o governo tem investido cada vez mais na internacionalização. Além do Ciências Sem Fronteiras, existem outros tipos de intercâmbio para a Alemanha. A palestra trouxe diversas oportunidades de estudo e pesquisa através do DAD. O DAD é a sigla para o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. É uma associação de instituições de ensino superior da Alemanha. Um dos seus objetivos é realizar palestras e seminários sobre o país, que possui nove universidades de referência. A palestra foi ministrada pelo diretor do escritório do DAD, no Rio de Janeiro. Ele mostrou as possibilidades de bolsa na Alemanha para alunos de graduação, pós-graduação, doutorado e até para os professores. A Alemanha tem instituições de longa tradução, e, aliás, de muitos laços com o Brasil. Em algumas áreas, como agronomia, como química, aqui no Rio Grande do Sul, instituições alemãs têm jogado um papel muito importante. Isso já criou uma base boa para que esse interesse realmente cresça. Para o coordenador substituto do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária da UFSM, apesar do pouco tempo de duração desses intercâmbios, o conhecimento que se adquire é válido. É extraordinário o que uma experiência internacional vai agregar para o indivíduo em termos de experiência de vida, conviver numa nova cultura. E, especialmente, o DAD é um programa já muito bem estruturado. A Alemanha é um parceiro forte do Brasil. Mais informações você encontra no site www.dad.org.br. Legenda Adriana Zanotto